Está começando mais um MF Cast, o podcast do MF Rural. Hoje vamos falar de Nelore, Zebu, né, Valter? Vamos falar sobre Zebu hoje. E para isso nós trouxemos aqui Antônio Carlos, ele que é jurado da BCZ e também consultor e médico veterinário. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, tudo bem, Roberto? Tudo bem, Valter? Estamos aqui também hoje junto com o Valter. Eu vou apresentar ele porque às vezes ele fica meio... É de prática, porque na minha carteira de trabalho está lá, tem que ser apresentado. É, eu passo vergonha. Olha, o Antônio Carlos, que para mim não é o Antônio Carlos, é o AC, né? Todo mundo conhece como AC no mercado, tudo. Então é um baita conhecedor de Nelore, consultor na área. Então o papo hoje vai ser muito bom, vai esclarecer muita dúvida de muita gente. É isso aí. AC, então vamos lá. AC, como é que começou a sua relação aí com o Nelore? Conta para a gente o início de tudo. Roberto, eu acho que tudo tem que ter uma questão de onde surgiu esse cara. Eu sempre comento isso, né? Assim, em relação de grupo de WhatsApp, internet, essas redes sociais, né? Que às vezes tem muita gente que acha, esse cara caiu de paraquedas, de onde? Eu sou paranaense, resido hoje na capital há 19 anos, né? Na capital e São Paulo. Na capital e São Paulo. Tá. Meu bisavô foi fundador de uma cidade no Paraná, chamado Palmital. Nós temos Palmital em São Paulo e temos Palmital no Paraná. Né? Um italiano veio, fundou essa cidade. Tiveram terras. Aí meu avô, pai do meu pai, sempre tiveram fazendas. Tá. Na época da safra de porco ainda. Fizeram muita safra de porco, Valter, na época do Paraná. Levava porco tocado para o frigorífico. Tocado. Interior do Paraná para Ponta Grossa. Tá. E meu pai sempre trabalhando nas fazendas do meu avô. E depois na fazenda de primos. Então praticamente eu brinco, falo assim, eu só nasci dentro de uma fazenda que deu tempo de correr com o hospital. A parteira nesse dia furou o trabalho dela. Então praticamente a gente viveu, vive do negócio. Vivemos do negócio, trabalhando com pai, com avô, pecuária, agricultura pouco, mas sempre pecuária. E meu sonho era o quê? Eu vivo nesse negócio e eu só sei fazer isso. Certo. Falou, eu quero ser veterinário. Primeiro de veterinário fiz curso técnico, agropecuária e depois fui fazer veterinária. E meu primeiro trabalho como profissional aos 18 anos foi com a raça cimental. Cimental. Raça cimental. No Paraná. Meados de 92, 93. Trabalhei até 97, 98. Em 98 eu já tinha contatos com criadores do Paraná de Nelore P.O. Tanto que meu pai e meus primos vieram buscar muito touro P.O. aqui em Bauru. Antiga Zila. Buscava touro P.O. ali. Gostando da raça Nelore. Já usava a base, a vaca da Nelore. E em 98 apareceu essa oportunidade. De eu começar a trabalhar, iniciar os trabalhos numa fazenda de elite no Rio de Janeiro. Chamou Fazenda Oriente. Fizeram esse convite. Eu saí do europeu naquele momento e fui para o Nelore. E o Nelore é apaixonante. Todas as raças são. Mas o Nelore, para mim particularmente, é diferente. Entrei, entrei nesse miúlo, vamos dizer, de leilões, gado de elite, leilões de elite. Trabalhei por um tempo, gerenciando fazendas, até que chegou um tempo que eu falei, agora eu vou começar a prestar assessoria. Tanto em gado seletivo e pecuária de corte também. Nós também assistimos fazendas de gado comercial, que estão fazendo melhoramento, introduzindo genética, seja através de touro, de monta, ou Iá. E esse é o nosso papel hoje dentro da raça Nelore. Essa época que você foi para o Rio, você já tinha formado? Já tinha formado. Formou aonde você formou? Eu formei no interior de São Paulo também. Fiz o primeiro curso em meados de 90, fiz técnico na agropecuária. Trabalhei um tempo e aí já vim fazer a faculdade no interior de São Paulo. Show de bola. E aí foi na faculdade que você viu Nelore ou...? Não, Nelore já lá nos primórdios, lá com meu pai, com meu avô. Lá atrás, lá que você já tinha. Mas assim, eu via o touro, P.O. Tá. Porque é onde eu digo que eu vejo muita gente falando assim, ah, porque antigamente o boi morria com cinco anos, ah, porque o boi não sei o quê. Eu acho assim, eu acompanho, eu acompanhava meu avô e meu pai, eles já tinham essa preocupação de usar touro P.O. Lá atrás, nos anos 80, anos 70, eles já buscavam touro P.O. Já buscavam fazer um manejo de pastagem. Meu pai era muito crítico, meu pai não deixava abaixar um pasto de jeito nenhum. Né? É aquele negócio que a gente fala, o pecuarista, ele é pecuarista, mas ele não deixa de ser um agricultor, né? Porque ele tem que fazer o pasto da cultura. É a cultura, é o pasto, né? Ele tem que ser um agricultor. Esse é o grande erro que eu falo. O pecuarista tem que ser eficiente. Quando nós falamos eficiência, às vezes nós somos mal compreendidos. Em contrapartida, nós escutamos, é, mas investir um dinheirão, porque a rouba do boi tá baixa, porque não sei o quê. É aí que você tem que entrar a ser eficiente. Porque hoje, você vê, esse dia eu tava conversando no Mato Grosso, pra essa assessoria lá também. Ah, mas a rouba do boi tá ruim. Eu falei, tá, mas se você bater um boi hoje, quanto a sua reposição? Ele dá quase trebizerro. E a 300? É, a 300 tava dando 1.5, 1.8. Eu falei, então não tá ruim. Não tá ruim. Então vamos ser eficiente, vamos ver a conta. Quanto que eu preciso gastar pra produzir uma rouba dentro da minha fazenda? Agora, isso é um ciclo, né? Eu tenho que fazer conta. Se eu faço IA, inseminação, IATF, protocolo, veterinário, seme, touro, sal mineral, vermífico, tudo isso, eu tenho que me estruturar, eu tenho que ser eficiente. Sim. Se não for eficiente, porque o ganho, ele não é grande, né? Mas, se você tiver um volume legal e conseguir trabalhar essa questão de ser eficiente, porque, assim, a gente, muitas vezes, o agricultor, ele investe demais em adubo e tudo mais e tem maior produtividade e tudo mais. O pecuarista, ele que só quer, tipo extrativista, né? Só quer sugar. E, lógico, não é todos, né? Quem não faz isso, se dá bem. Porque ele acaba tendo uma produção maior, o gado vai ganhar peso, vai saber... Você vai saber manejar ele de uma maneira correta e você vai ter eficiência. Porque o grande problema é esse. É ineficiência que depois joga a culpa em preço de arroba, em preço de tudo. Exato. É, a eficiência começa por aí, né? E você tem que tratar a terra. Hoje, na atual situação que nós estamos no mundo, não existe terra ruim mais. É. Existe terra mal cuidada. Exato. E você tratar uma terra hoje é barata. Não é caro você tratar uma terra, um pasto. Pasto é uma lavoura. Você vai produzir arroba. Exatamente. Você falou em eficiência, vê se o produtor joga dinheiro, o agricultor joga dinheiro no mato. Ele faz conta. Exato. Quantos hectares eu vou plantar, análise de solo. Hoje tem máquina que hoje, na distribuição de solo, ela joga aqui, aqui precisa cair 100 quilos por hectare, aqui precisa cair 500, aqui 50. Hoje ele não joga nem adubo mais fora. Isso é eficiência. É isso que eu falo ser eficiente. Verdade. Aí eu vou falar uma coisa, eu sou veterinário também, você também é veterinário, o Walter é zootecnista, né? Olha, eu não vou aceitar essas críticas, porque fica me humilhando. Eu ia falar, mas eu vou processar os dois. O MF Cast tem departamento jurídico, eu vou processar os dois. Mas assim, não é um pouco culpa do técnico também? Porque o veterinário chega numa fazenda, o pasto ele não quer nem ver, né? Ele não quer nem saber, lógico, não todos, mas eu falo assim, deixa pra... Não, não, meu negócio é ver a reprodução, o sal mineral, isso aqui. E o pasto ele simplesmente, e muitas vezes não entende também, não é não, só que não quer ver, não entende. Eu acho que além de não entender, tem uma coisa que eu bato muito, Roberto. É que nem de genética. Hoje a gente presta consultoria na parte genética. Nós especializamos dentro dos ebuínas, em especial a raça Nelore, né? Eu vejo muito colegas veterinários hoje, ele chega na propriedade, ele tem que ir lá fazer o trabalho dele, reprodutivo, fazer a reprodução. Ver se a vacada tem ordem, fazer o planejamento, qual protocolo vai ser utilizado, qual o sal mineral que está sendo utilizado, se está dando resultado ou não. O pasto também está ligado, lógico. Porque é muito fácil que a gente vê certos colegas que falam assim, é primeiro culpa numa IATF com baixo índice, qual é? O sêmen. Bom, é... Não, a primeira culpa é o sêmen. Não foi o protocolo, não foi o horário, porque a inseminação, a IATF ou o FIV, que seja, é um processo, abrange vários fatores. Própria temperatura, horário, clima, a hora que foi feito esse protocolo, a hora que foi retirado, início da inseminação da IATF, término, se fluiu o manejo, não fluiu, se aquele dia, como que foi? Tudo isso influencia sêmen, braço. Não é simplesmente, mas o primeiro culpado é o sêmen, não é isso? Exato. Não, porque sêmen é básica qualidade. Aí tem colegas que falam, ah, não, mas se você pegar do outro touro, o outro touro é bom. Quer dizer, fugindo do problema. Nós temos que cuidar, resolver o problema. Eu sempre falo, o problema está aí, existiu, vai existir, só que está ali para ser solucionado, não pode empurrar o problema. E veterinário chega, amigos nossos, que não é, não tem conhecimento na parte de genética, de fazer indicação de touros. Então, em contrapartida, ele falha na área dele, eu acho, que é o quê? Fazer, conduzir bem aquela fazenda na parte reprodutiva, que engloba a pastagem, que não adianta. Não adianta, sem alimento, a baca não vai estar em condição. Tudo entra pela boca. O escórdio corporal, nem nada. O escórdio corporal, o cio entra pela boca, o leite entra pela boca. Sem dúvida. Sabemos disso. Ninguém consegue fazer milagre. Então, muitos falham. E muitos falham onde que às vezes quer entrar numa outra área. Eu trabalho, estou com uma fazenda que eu assisto em Minas Gerais, começando do zero. Primeira coisa que eu cheguei lá, o proprietário me olhou, não tem muita experiência do ramo de petróleo. Então, Carlos, o que nós vamos fazer aqui? Eu falei, a primeira coisa, nós vamos fazer comida. Arrumar as pastagens aonde que a gente tiver condição de não precisar virar. Nós vamos melhorar ela, fazer análise, calcário, adubo, rotacionar. Aonde não tem condição, nós vamos plantar milho, fazer silagem. Mas nós não temos nem gado, o gado vai ser o último a entrar. Então, primeiro, nós vamos fazer comida. Então, é eficiência. Se preparar, né? Se preparar. Então, o que você está falando é o seguinte, um veterinário, técnico hoje, ele tem, obviamente, que saber a parte técnica e tudo mais, porém, ele tem que entender de gestão também. De gestão. Porque se ele não tiver gestão, se eu entrar numa fazenda lá, o cara me chama só para me ver a parte da pecuária, mas se eu não tiver um conhecimento de gestão em geral, como que eu vou... Orientar. Orientar e fazer o trabalho dele dar certo. Agora, eu trabalho em conjunto, eu trabalho e um agrônomo lá. O agrônomo, eu chego e ele fala assim, Antônio Carlos, quantos hectares de milho nós vamos precisar? Ano passado, nós plantamos X, esse ano. Aí, essa parte, eu passo para ele. Agora, a questão, a parte de análise solo, eu quero pasto, eu falo assim, eu preciso pasto bom. Eu não entro na área dele e ele não entra na minha. Sim. Então, a gente tem que respeitar os profissionais, onde eu acho que, às vezes, o profissional passa, deixa a desejar numa parte e passa na outra. É, porque isso acaba acontecendo, né? Às vezes... E as pessoas, às vezes, por medo de achar que o outro vai tomar o serviço dele, ele também tem essa proteção, né? É. Não quer dizer que eu não sei, eu não posso falar que eu não sei. Existe um pouco dessa... E eu acho que hoje... Porque eu já trabalhei também em fazenda, e eu sempre fui muito assim, é o que você está falando, essa parte é minha, essa parte é sua, vou trabalhar em conjunto para o bem do negócio. Não pensando na... É o que eu costumo dizer é o seguinte, Roberto e Walter, se tudo der certo, nós ganhamos. Se der errado, só um pede. É. É o dono, o investidor, que colocou o dinheiro. Exatamente. E é verdade, porque o resto todo mundo recebeu para isso. E ele está confiando num patrimônio danado na sua mão, né? Exatamente. Então, eu sempre tento... Vamos formar uma equipe, vamos trabalhar, vamos fazer gestão. e uma pessoa que precisa ganhar. O dono, o proprietário que está investindo. Se todos ganharmos, o sucesso é nosso. Se der errado, o único que pede é ele. É, fato. É fato. Isso é uma observação interessante mesmo, porque ninguém pede, porque todo mundo recebeu o dinheiro para desenvolver o trabalho, dando certo ou errado. E ele desembolsou só, né? Ele que pôs dinheiro. Exatamente. É bem interessante. E aí, beleza, nós estamos falando aqui de fazenda, tudo. Como é que surgiu você, a paixão pelo Nelore, que você falou que é uma raça que você se apaixonou pela raça, e isso te levou a querer estudar mais sobre genética, morfologia e tudo mais, e te levou até ser jurado? Foi essa paixão que fez isso? Eu sempre gostei de pistas de julgamento. Eu sempre gostei, desde a época de europeu, lá atrás, mas eu acompanhava todas. Eu estava ali acompanhando o Cimental, depois eu já terminava o Cimental, eu já corria lá acompanhar o julgamento do Nelore. Então, era uma paixão. Independente de raça, a paixão pela pista. Pela pista, sim. Pelaquela seleção, que eu acho que o olho é muito importante. A ferramenta principal hoje, em qualquer segmento, seja o olho, depois vem as ferramentas que vão te ajudar, vão te auxiliar. Auxiliários, né? Eu achava fantástico aquilo, um jurado olhando, fazendo comparativo, né? Pegando o animal, traz, mostra, coloca do lado, traz o seu aqui. Eu ficava, rapaz, eu quero ser jurado. E coloquei na minha cabeça. Aí, quando eu falei que quero ser jurado, eu já estava trabalhando com o Nelore. Não era jurado, mas estava trabalhando com a raça, diretamente. Aí, eu pensei comigo, eu vou fazer o curso do jurado. Fiz o curso. Não é fácil, né? Porque tem um grande amigo, conhecedor, que fala isso, né? O Adir do Carmo Leonel. E eu sempre... Eu não sou estudioso, nato de decorar, tipo, genealogia. Se você me perguntar, ah, o fulano era filho de quem? Você vai lá até no tataravô. Eu não sou isso. E admiro quem... Tem gente que se pergunta. Eu tenho amigos que eu ligo e falo, fulano, e esse? Ele vai para na Índia. Né? Agora, eu sempre estudo, escuto, vejo, leio livros. Tento estar perto desses baluates, vamos dizer assim. Então, um minuto que você está ali vale por dez dias, um ano. E eu sempre apaixonado. Então, um dia atrás e ver o porquê. Por que que era feita aquela pista? Qual a necessidade? Eu sei que é uma competição. É uma competição, é um desfile. Mas tinha que ter um propósito. E muitos anos atrás, já, né? O tempo que a gente se efetivou. Tinha um propósito real, a pista. A pista foi muito importante. Né? E para terminar ali em raciocínio, o Adir sempre fala assim, ó. Tem que nascer com o dom. Tem que ter sensibilidade para o negócio. Eu queria amanhã falar, eu quero ser jurado e vou virar jurado. Eu posso fazer. Curso de auxiliado de jurado. Posso terminar as pistas, que acho que são quinze pistas hoje. Você faz o curso na BCZ. Você recebe a carteirinha de jurado auxiliar. E você tem que acompanhar quinze exposições. E não pode repetir jurados. Eu não posso fazer só com jurado. Tem que ter jurados. E no final, hoje tem uma prova. Na minha época não existia. Que era uma das coisas que eu também preiteava. Falei, a OAB exige uma prova. Você não passou, se você ficar dez anos, é dez anos que você não vai poder exercer. Para mim virar um jurado, uma responsabilidade, direcionar uma seleção. Porque queira ou não queira, você direciona. Na pista você direciona. E não precisar nada. Simplesmente recebe a carteira de jurado efetivo. Na minha época ainda não peguei. Hoje tem. Não sei o grau de dificuldade dessa prova. Eu acho que tem que ser forte. Mas enfim, fui. Fui atrás. E passei em todas as etapas. De auxiliar. Me efetivei. E eu estava um dia, um belo dia, na antiga fake court. Parece que aquele ditado fala, né? Você tem que estar na hora certa ou no lugar certo, né? Na hora certa ou no lugar certo. Estava do lado da pista de julgamento, Walter. Estava o André, gerente da Nelore. O Marcos, que trabalhou na Nelore. Marquinhos Pt é gato. Sim. Estava o Douglas, do Arde Nascente, que é processadora das exposições, que trabalha e organiza as exposições. Chegou naquele momento o presidente da Nelore Acre. Virou para o Douglas e falou, Douglas, quem que nós levamos esse ano para julgar... Não, não foi o Douglas, foi para o Marcos. Quem que nós levamos o Marcos para julgar esse ano o Acre? Ano passado foi fulano, já teve lá Arnaldinho, já teve Celinho, já teve Gilmar, já teve vários. Valdeci Marim. Quem que nós levamos esse ano? O Marquinhos virou e falou assim, o Antônio Carlos, o Aceque. Aí eu tinha acabado de me efetivar. Aí o presidente chamava Carlos Frota. Gente boa. Não, então já está feito, fechado. Minha primeira exposição. Mas como a gente tem uma bagagem, aí eu lembro isso que o Adir sempre fala. Você tem que ter o dom. Você nasce para isso. O jogador de futebol, ele nasce. Ele não faz. Você não faz um jogador de futebol. Ele nasce. E o Adir sempre fala isso. Tem que ter o dom. Porque se não tiver, que até ele brinca, uma vez estava na exposição, uma moça auxiliando ele, acho que era raça gir. Não sei o que ela fez, dois, três comentários, o Adir virou e falou, filha, vou te dar um conselho. Procura rápido outra coisa para você fazer. Porque isso aqui, você não tem dom. Isso aqui, você não nasceu para isso. Abandona enquanto é tempo. Eu estou te ajudando, te adiantando. E é verdade. E vamos julgar o Acre. O Douglas, a processadora, chegou lá. A gente com experiência de campo, eu falo, você tem que ter bagagem de campo. Então, trabalhando em fazenda, depois eu trabalhei. Eu trabalhava, desde os avós, mas trabalhando com o Nelore, trabalhando, gerenciando fazendas. E quando eu comecei a julgar, eu já tinha saído. Eu já tinha saído, não estava gerenciando fazendas mais. E nem pode, eu acho que não pode misturar as coisas. E fiz um puta julgamento. Um belo julgamento, né? Vamos falar. O Douglas até se impressionou. Falou, rapaz, você está preparado para julgar qualquer exposição? Então, aqui para baixo, o ranking, isso foi em meados de 2011, 2011. Você está preparado para jogar qualquer exposição lá embaixo, no ranking, no fervor do negócio? E ele viu e trouxe. Falou, ó, o Antônio Carlos, o pessoal gostou. Firme e firme nos comentários. Eu agradeci ele. Claro. E aí vieram surgindo várias outras posições, a convite. Eu quero ter a certeza plena que foi, por competência técnica, chamado para julgar. Como vários outros colegas, né? Mas, no momento, eu acho que essa oportunidade que me deram, eu falo assim, ele tem capacitação técnica. Não adianta, dentro do julgamento, aquilo que eu volto a dizer. Não adianta eu ser bem relacionado, só que dentro da pista, eu tenho que mostrar para que eu vim. Se eu não tiver competência e fazer um bom julgamento, que todos saiam bem. Quando a gente fala todos saiam bem, não é um criador se dar bem, melhor do que o outro. Não. A exposição ganhar. Todos os expositores ganhar. E o determinador do negócio, a raça ganhar. Sim. Você, falando de pista, quando você fala... Tem umas diferenças, eu estou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu via Uberaba, tudo, nos primórdios, lá na década de 80. Via muita diferença do que é hoje colocado em pista. Como é que você vê essa diferença hoje das características, principalmente, no meu modo de entender, das características permissíveis de animais que entram em pista? Como é que está isso hoje, em relação ao que era? O Walter, o que eu vejo de antigamente, primeiro, que nós tínhamos jurados de renome, e o julgamento era diferente, em relação jurado-expositor, criador-expositor. Porque era um trabalho que o jurado estava prestando e não tinha aquela guerra. Ah, o meu ganhou, o meu perdeu. Lógico, a gente sabe que, no fundo, quem entra na competição quer ganhar. Mas era mais saudável. Você via, nas exposições passadas, fotos, que o jurado terminava o julgamento, estava tirando foto com os proprietários, se ganhou, se perdeu, saia almoçar junto. Tinha dúvida, o jurado chamava dentro da pista, esclarecia a dúvida. Então, eu acho que tinha, era mais saudável. Hoje virou essa questão, essa disputa de ranking. Investidores, empresários entraram, eu não sou contra empresários entraram no negócio, não é isso, pelo amor de Deus, eu acho que tem que entrar. Mas o empresário, ele entra com uma cabeça mais... Comercial. Comercial e mais, assim, uma briga acirrada na disputa, vamos dizer assim, para ganhar, eu quero ganhar. E a gente sabe que para fazer um gado leva tempo. Então, eu acho que era mais saudável, tempos atrás, que você falou. Outra coisa, os animais eram mais tratados dentro da realidade. Perfeito. Isso eu sempre falei em pista e falo, e a gente fala como técnico. Quanto mais nós que trabalhamos com a pecuária seletiva, com os ebuínos, em especial a raça Nelore, que é base, nós temos que pensar o seguinte, o Nelore deu certo no nosso país. O Nelore é base para qualquer raça do mundo. Sim. Então, nós não podemos perder isso. Ela trouxe, acho que foi um presente de Deus para o Brasil, o Nelore. Verdade é essa. Só que era um trato mais saudável, mais dentro da realidade. Você fazia um touro, tinha fila de espera para aquele touro. E aquele touro, quando saía, o sêmen, ele dava exatamente o que ele era. Ele imprimia na prole. Ele imprimia na prole. Por quê? Porque era mais natural. Aí, o que eu acho que a pista, de muito tempo para cá, eu acho que errou, pesou a mão um pouco. O animal bem apresentado é uma coisa. Hiper, super tratado é outra. Isso não é viável para ninguém. Isso não é viável para o primeiro próprio custo. Você manter um animal em pista, cocheira, correr ranking é caríssimo. Não é barato. E você com super trato, você perde o animal, o macho. A gente fala, o famoso castrar pela boca. Às vezes o animal pode até ter potencial, mesmo vindo da pista, que tem hoje essa briga aí que eu não concordo. Ah, animal de pista, de prova e tal. No animal é um só. Nelore é um só. Existem dois só. O bom e o ruim. Não tem outro. O bem selecionado e o mal selecionado. Aquele que é selecionado com critério e aquele sem critério. Só existe dois. Não existe mais. Então, essa bobeira que origem... Ah, porque esse aqui é genético que veio da pista, que não é funcional. Não é. É porque perdeu a mão. Aí é onde você está fazendo esse comentário. Eu acho que se perdeu um pouco a mão, hiper trato, super trato. E a raça Nelore já se provou que é uma raça produtora de carne, principalmente a pasto. Ela é tanto como produz a pasto, como ela é ganhadora de peso. Ela é ganha. É rápido, ágil. Fala que o Zebuíno é tardio. Isso aí tudo depende de escolha, de manejo. Mas aí eu acho que começou a entrar isso. Começaram a maquiar isso. Quantos anos faz que a gente não sabe? A gente brinca. Qual o último campeão nacional que você lembra de cabeça? Você consegue falar o nome dele e lembrar? É difícil. É difícil. Aliás, é uma coisa que você começa a perder. Até a própria pista perdeu um glamour. Não é o glamour do show, mas o glamour da disputa, de quem é o touro da vez. Da vez. Hoje ele é rápido demais. Chegou um e ele já não é mais. O outro já... É isso que você fala que, de repente, perdeu o propósito da pista? É, não é que perdeu o propósito. Eu acho que onde perdeu o propósito, que eu ia falar assim, o último campeão nacional que a gente lembra é o Gero. O Gero, puta touro do Tunico. O Gero por quê? Ele foi o campeão nacional que tá nas nossas cabeças e produziu bem. Saiu oriundo uma genética, o Bitello SS, né? Depois na Malica, que indiscutível é a seleção do Brumado. Não tem nem que questionar, né? E deu certo, fez o Gero. Só que ainda vinha dentro de um negócio saudável. Então, eu acho que perdeu. Uma outra coisa que eu não concordo, que eu acho que atrapalhou muito, questão de ranking. Essa briga do ranking ficou, eu acho que isso a fundo. Pensando na raça, pensando na evolução da raça e principalmente dos criadores, perdeu um pouco o sentido. Porque a briga é do ranking, e número, e somar quem ganhou, que vai ser o melhor criador, melhor expesitor no final do ano, no fechamento do ranking. Eu acho que eu praticamente, tudo que é ranking pra mim, eu não concordo. Seja HDP, seja esse ranking desse programa de avaliação, que se visa, se eu vira disputa. E o que vira disputa, você perde um pouco o significado da seleção. Você quer dizer o seguinte, o ranking, ele acaba às vezes, por vezes, direcionando pra quem consegue correr mais o circuito. Exatamente. Se você gastar mais, a tendência é que você possa. Quem tiver mais dinheiro, você fala. Pode ser, quem tem mais dinheiro, mais investimento, você tem que correr, ranking, mais animais expostos. Por exemplo, expositor, eu não sei, assim, mas hoje que eu acho que virou a regra, é 15 animais, se não me engano, por time, o máximo que cada expositor. Só que como criador, ele pode levar dois times, que como criador, vem pra ele. Eu acho que é assim. Então, você acaba ganhando em volume de animais e em volume de exposições. Lógico, um animal ganhando a exposição, ganhando o outro, ganhando o outro, tem o mérito do animal. Claro, não tem dúvida. Não vamos tirar esse mérito, não é isso? Não pode. Só que antigamente, voltando nas pistas, além de ser mais saudável, não existia esse ranking. Existia o quê? Isso pessoas antigas que me falaram. Existiam as exposições regionais dentro dos seus estados. Era fomentado essas exposições. Então, tinha muito criador que ia, porque não tinha aquela disputa. Disputa era ali naquele momento. Qual o melhor touro? De repente, saía um touro do nada, era grande campeão, ele rodava o estado, e depois ele fazia o quê? Descia pra Copa do Mundo, esposebu. De repente, você se deparava lá com 10, 15 touros, você nunca tinha visto aquele touro. Mas da onde é esse touro? Da onde saiu esse touro? Se tornava grande campeão nacional e fazia o quê? Porque contribuía com a sua genética e melhorava o rebanho. Tanto o seletivo, principalmente, como o comercial. Então, não existia aquela briga pelo número, pelo ranking. Então, eu, particularmente, acho que o ranking, se pensando na raça, se perdeu um pouco. Uma outra pergunta que você fez aí em questão da linha de permissíveis, de animais em pistas. Nós, como jurados, a gente costuma dizer o seguinte, nós somos jurados dentro de uma pista, nós não somos delegados. É como a brincadeira que nós fazemos. Porque a gente, com experiência, você sabe se um animal está com idade roubada. É muito fácil, é que você tem experiência, você olha um bezerro de 8 meses, você olha o testículo dele com um testículo de bezerro de 15, 12. Você está entendendo? E, animal, já com registro definitivo na perna, às vezes, uma linha de dorso, não, ela está tão adequada como precisa ser, um aprumo tão adequado, uma característica da raça, como tem que ser. Só que, dentro da pista, nós temos que ter esse cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, porque se nós começarmos a agir como delegado, nós estamos indo até contra a própria instituição, que ela registrou. Até nós fomos orientados uma vez, cuidado com esse negócio de pegar animal com idade que vocês sabem que não é. Porque o cara vai entrar com um puto processo. Ele vai falar, o técnico esteve lá. O técnico da entidade, ele fez a vistoria. Ele colocou o caranguejo na cara, ele viu, você está querendo dizer que o meu animal quer, você está me expondo. Então, o delegado, no caso, é a entidade. O delegado é a entidade, é a entidade que tem que, nós temos que... Você recebeu aquilo, o que o delegado falou, julgue isso que está aqui. Exatamente. É isso que está querendo dizer. Exatamente, está entrando aquilo. Eu acho que a admissão é fantástico. Acho que a única exposição, não sei se faz ainda, era a Exposebu. Eu acho que todas deveriam fazer a admissão. Deveriam fazer. Não medida, às vezes você vai ficar perdendo muito tempo. Eu sei que medida, ficar lá medindo, testículo, medindo alguma coisa. Mas, uma admissão, uma pré-vistoria para a entrada. Um animal com um senão ali, já que está... O cara já desclassifica ali, fala, esse animal, infelizmente... E já não apresenta para o jurado. Porque eu acho que o jurado fazer esse papel... Agora nós recebemos muita crítica. O Walter deve ter visto isso. Quem que julgou aquilo lá e posta um foto, vídeo? Esse jurado é cego? E se o jurado não está enxergando? Nós estamos enxergando. Outro modelo que eu acho que mudaram no julgamento, relação de ranking. Antigamente, se premiavam oito animais dentro de uma categoria. A categoria, se não me falem a memória, era doze, Walter. Então, doze. Quando passava de doze, subdividia. Dentro da categoria de doze, só premiava oito. Nós jurados, nós falávamos um linguajar limpeza. Ah, vai ter a limpeza. Então, iniciava o julgamento, uma categoria, doze animais rodando. Então, quatro animais saíam do negócio. Porque ia premiar de primeira a oitava. Quatro animais ali, o que que é? A gente já fazia uma pré-seleção. Isso é uma ferramenta pra nós jurados. Porque aquele animal que ele entrou, não teve admissão. Com uma linha de dorso inferior, que não é desejável. Um animal menso. Um animal umbigo. Muito pêndulo. Um testículo mal implantado. Uns aprumos de má qualidade. Você já fazia o quê? Ah, aquele ali, a linha de dorso é pior. Ah, tá. Aí ia lá, agradecia. Já fazia a minha ideia. O cara já ia embora. E aí vinha a premiação. Numa gestão da Nelore, não me lembro quem foi, pra aumentar o número de animais, o que que era a justificativa, se não me engano, foi ah, porque com isso a gente vai aumentar mais expositores. Maior número de animais em exposições. Se aumentou a categoria pra 15. E hoje premia de primeiro a décimo quinto. Querendo jurado. Ou não. Ou não. Ou seja, basta tá na pista pra pontuar. Tá na pista, vai pontuar. E o que que acontece? Que eu acho que isso é péssimo. O cara leva um animal na Exposebu. Ele é décimo segundo na Exposebu. Quando ele chega na região dele, ele fala que o animal dele foi premiado na Exposebu. O animal é premiado na Exposebu. E aí ele se torna o que? Referência. Referência. E às vezes um animal fora do padrão. Gente, esse animal não pode. Esse animal é imenso. Esse animal tem uma ordem de prumo. Esse animal tem a orelha, a implantação de orelha, não é da raça. A orelha é pesada. Só que no fundo ele não tá errado. Ele foi premiado. Ele foi premiado. Mas a entidade, é por isso que eu sempre falo o seguinte. Eu não... Outra coisa. Eu sou um dos que defende de um idêntico a entidade ABCZ. Eu defendo. Agora, eu critico que certas situações se passam ali. Porque isso é ruim pra nós mesmo. Eu já me deparei em propriedades que o cara chegou lá e eu comecei a falar, não, porque o PO, o senhor tem que usar o PO, o que é isso, é vistoriado, não sei, não sei o quê, não sei o quê. O cara virar pra mim e falar assim, ah, esse PO de vocês aí, do jeito que tá com esse monte de defeito aí, é a mesma coisa daquele outro boi ali do outro aí que não tem registro. Muito melhor que esse aí. Você viu o que estão registrando aí? Isso pra mim é uma decepção. Eu fico chateado com isso. Então a gente leva isso pra entidade. Quando a gente fala em entidade, tá passando muita coisa no registro. E aonde nós precisamos corrigir isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas enquanto não tiver uma decisão, uma reunião e falar, gente, a partir de agora é isso, nós nunca vamos arrumar. Seja em animal que vai pra central, seja animal que tá em pista, que vocês me perguntaram, entra animal mensa na pista. Antigamente, não é que os jurados, a gente escuta, é porque lá na época tinha jurado saco roxo. Então não é. Só que o sistema do ranking, o sistema da associação, o sistema de tudo, nos deixa o jurado às vezes engessado em certos momentos. Mas existe uma movimentação da entidade em querer corrigir isso? Olha... Você percebe isso na entidade? De querer falar, vamos... Porque isso daí, pelo que você tá me dizendo, o que eu percebo? A perpetuidade da entidade em si, se ela começa a ser muito permissiva, ela pode ter problema lá no futuro. Que é onde o cara vai falar, não, mas ser pior ou ser outra coisa, pra mim não muda nada. Então, assim, existe essa preocupação lá dentro? Já tem criadores levantando essa bola? Como é que tá a preocupação disso? Olha, Roberto, é assim, como eu já te falei, se tem um dos críticos ferrenhos pra entidade, um deles sou eu. Às vezes, bem quisto, às vezes não. Que é diferente, você é crítico pelo bem dela, né? Não é que você é crítico porque você é crítico, né? É crítico pelo bem, né? E tem uma grande diferença, qualquer coisa que você faça uma crítica, tem a grande diferença do crítico ao vento e o crítico com embasamento daquilo que ele tá falando. Então, quando nós fazemos crítica à entidade, infelizmente, a entidade não são pessoas, pelo amor de Deus, né? É isso que é a conclusão que faz. Sim, sim. É, porque quando você tá falando da entidade, você tá falando do presidente. Não, não tô falando do presidente, tô falando da entidade. A entidade tem pessoas lá. Pessoas, tem departamento técnico, CDT, tem várias coisas. Criadores e etc. Então, eu sou um crítico, mas com embasamento pro bem da raça. Porque a gente sabe que quanto mais for abrindo permissível, nós vamos perdendo o significado do quê? De ter uma entidade delegada do mapa que tá aí pra preservar um banco genético. O que nós temos na mão hoje, Walter, principalmente a gente fala de Zebuini, principalmente um Nelore, isso é uma preciosidade, a gente fala. É um banco genético que tem que ser muito bem cuidado. Sim, sem dúvida. Muito bem cuidado. Onde, de repente, até um, eu sou crítico ferrenho, não sei a opinião de vocês, a minha, tirar a vacina de aftose, você sabe o risco? Eu, particularmente, eu como veterinário, eu acredito que não é bom. Não, não é bom. Porque, assim, a gente tem, isso até é um grupo nosso de veterinário que a gente tem, de formato e tal, o pessoal fala, ah, mas é bom por causa de mercado. Eu falo, gente, nós corremos um risco muito grande, né? Porque a gente tem aí, o Brasil é, tem um, sei lá, quantos mil quilômetros. Fronteira seca, 17 mil quilômetros de fronteira. 17 mil quilômetros de fronteira seca. Agora, você imagina esse banco genético que nós conseguimos há anos, com baluartes que foram na Índia, desde a primeira importação, que eles falam como legal, 1878, que é aquele animal de zoológico, e eles falam que foi importação Nelore, tá, o que seja. Depois veio outras, 1904, 1918, se não me engano, 35 e depois 60 e 62, que foi o Celso Garcia, que para mim foi um dos homens importantíssimos para abrir essa importação aí da Índia, de 60 e 62, né? Ele fez a de 60 e abriu, deixou tudo pronto para a de 62, né? Que era necessário naquele momento. Tinha que ser feito. É, a gente corre um certo, porque assim, se a gente não consegue, nas nossas fronteiras, não consegue barrar outras coisas, que são coisas normais do nosso mercado, não consegue. Como é que a gente vai conseguir barrar animal? É muito complicado. E vamos esquecer que... O risco é muito grande. Vamos falar que... Animal silvestre, que passa de lá. Fora isso. É isso que eu ia falar, Volta. Exatamente, você falou do próprio animal silvestre. Como é que controla isso? Ele não sabe o que é cerca. Ele não sabe. Você entendeu? Então, é um risco muito grande. Voltando na entidade, você me perguntou se tem. Eu já fui o crítico ferrenho, o negócio falando, tenho, sou bem quisto por uns, mal quisto por outros. É quando você exerce uma posição, você sempre vai ter um... 50% contra. E eu também aprendi outra coisa com um amigo meu, que é assim, ele fala assim, em cima de muro só existe duas coisas. É caco de vida e gato. Homem tem que ter... Ele tem que ser oposição. Agora não há oposição, um radicalismo imbecil, sem embasamento, sem objetivo nenhum. É o que eu acho, porque eu acho, né? Eu acho que isso é o pior dele. Agora, o Gabriel Garcia, que é o atual presidente da associação, além de nós sermos amigos, conterranos, né? Do Paraná. Sou admirador da família dele e dele. Ele é uma pessoa educada, uma pessoa... O Gabriel é uma pessoa... Pessoa, a pessoa Gabriel sempre foi uma pessoa benquista, educada, uma pessoa sempre escutou, sempre escuta. E ele está me surpreendendo muito à frente da BCZ. E a BCZ, nós temos que pensar o seguinte, muitos da BCZ acham... O próprio Gabriel, um dia comentou comigo, que... Ah, é um... Eu vou entrar lá, só vou mexer com o zebuíno. É só as raças zebuínas. É, tira e letra. Tá, tá, tá. Ela não é um barquinho de pesca, não. Ela é um transatlântico desse último que está aí. Ela é grande. Envolve legislação, envolve Ministério da Agricultura, envolve acordos, pesquisa, envolve verbas, tem que administrar verbas, receita, envolve o principal, que é sim, as raças, que foi o propósito dela ser fundada. Só que ela é grande demais. É, não. Então tem coisas que eu concordo com ele. Que ele, pessoa, eu, Walter, você, ah, não, eu quero que faça muda isso. Só que demanda de uma coisa maior. Sem dúvida, sem dúvida. reunião, diretoria, CDT, Ministério da Agricultura. Então às vezes a gente... Você não muda do dia para a noite. Não muda da noite. É, concordo. Agora, o que eu critico e cobro é o seguinte, tem que ter iniciativa. E o Gabriel está me surpreendendo. O Gabriel está fazendo uma boa administração, tem vontade, está fazendo e está resolvendo muita coisa. Que bom. Então eu acho que a entidade, sim, está no propósito. foi o que eu comentei, Walter. Não é uma coisa... O que passou para trás, eu sempre penso o seguinte, gente, para trás nós já temos o espelho do erro. Nós temos que ter duas situações, o certo e o errado. Nós já vimos que deu e deu errado, então vamos da agora para frente. Sim. É essa só que eu sempre cobro. Gente, vamos para... Ah, mas é complicado. Não, não é, gente. Vamos fazer uma reunião, traz o conselho, traz a equipe técnica de campo, fala, gente, é assim da agora para frente. Eu acho que a entidade, além de delegada, ela não pode ser só um cartório. Ela tem que preservar o padrão da raça. E a raça deu certo, o zebuíno, e a gente sempre fala no Nelore, porque o Nelore é o maior volume. Sim. Ela deu certo e está aí porque foi estudado um padrão, foi definido aquele padrão. Um padrão que deu certo. A natureza moldou, te entregou, você trabalhou, fez, o padrão é esse aqui, é esse aqui que deu certo. Agora elas vão mudar? É. Eu acho que tem que... que tem a mão de ferro. Só voltando lá atrás, você falou assim, você perguntou, qual foi o grande último campeão que você lembra e tal? Por que que não se lembra? Porque não tem mais aquele touro que é o touro raçador, aquele... É isso que você acha que... Eu uso sempre os exemplos da vida, é bacana. Eu tenho um amigo meu que fala assim, o touro é duas coisas que você não se lembra dele. O nome, ele fala assim, qual é o nome do touro tal? se você não lembra do nome e nem que ele foi grande campeão nacional porque ele não foi, ele não... não foi nada. Não representou. Não representou nada. Então, por que que a gente só escuta o grande último campeão nacional? Quem foi o último campeão nacional? Você pode perguntar para o Rogério, que contribuiu. Então, nós falamos assim, o último campeão nacional que foi usado maciçamente na pecuária seletiva e foi usado em rebanho comercial, o Rogério. Então, e aí, você acha que não existe mais aquele touro grande raçador? Está em falta esse touro? Após o Gero aí, está difícil. Tem um, o outro aí, nós precisamos ter... O touro, para ser, para contribuir para a pecuária, ele tem que andar em todas as esferas, não só no gado seletivo. Tá. Ele tem que se provar principalmente no comercial. E o Gero fez isso. Você viu, eu vi muita vaca, Gero, vejo ainda na pecuária seletiva e vi vaca comercial. Ah, esse aqui é filho do Gero. É filho do Gero. Ah, esse garrote aqui é filho de uma novilha, filho do Gero, de uma vaca, filho do Gero. Então, ele contribuiu, ele fez essa parte. Após ali, eu falo que aí é onde a gente, eu acho que é onde entrou o supertrato. Entrou o ranking, entrou o supertrato. Ficou alguns garrotes para trás na pista. O que aconteceu? Ele saiu da pista, foi para a central, não deu o sêmio. Acabou o boi pela boca, quer dizer, às vezes poderia ser um garrote excepcional. Poderia ser bom e não foi, acabou. E maquiar muito o animal. Eu sempre falo, eu uso o exemplo seguinte, gente, eu acho que mais natural, você não vai pegar um animal do passo e levar na pista de julgamento, não é esse o propósito. É o que eu falo. Bem apresentado é uma coisa, hipertratado é outra. São diferentes. Então, você tem que levar um animal bem apresentado. É pegar do passo. Tem que estar limpinho, tem que estar arrumadinho. É um desfile. É apresentação. É aquele negócio que fala muito, Antônio Carlos, que muita gente conhece de boi quando ele está gordo. Quando ele está magro, ninguém sabe falar se ele é bom ou não. Não sabe. A maioria não sabe. Eu vou falar, a maioria não sabe. E infelizmente, o consumidor de genética, de tourinho principalmente, ele compra aquele olho agrado. Se você levar um animal ali que ele tiver, não é mal apresentado, mas se estiver mais próximo da realidade, ele não compra. Ele compra o outro gordo. Às vezes, o outro gordo é maquiado. Vai ter dificuldade de adaptação. Vai demorar mais. Eu conheço o cara que comprou. Ficou um ano com o touro. Não conseguiu usar. Virou efeito sanfona. Não voltou. Sempre um bom sentido. Soltava 15 dias na vacada. Sentido. Volta. Senão vai morrer. E se ele tivesse comprado um mais dentro da realidade? Mas ele não tem o conhecimento. Ele acha que ele que não está tão gordo igual aquele, ele é ruim. Eu vou te fazer uma pergunta que, assim, às vezes pode gerar uma polêmica, porque tem gente que fala, né? Fala assim, ah, no Nelore não teve muita evolução genética. Teve evolução nutricional, o pessoal fala, entendeu? Mas isso aí não dá polêmica, não. Eu sou a favor disso. Eu concordo com isso aí. Eu, pra mim, 60% melhorou. Foi manejo. É, né? Porque se a gente tem tanta evolução assim, a gente faz uma brincadeira. Que eu sou contra a rank. Esse rank, você escuta, top 01, DK1, eu sou contra. Não sou favorável a isso. Não tem que ter rank. Tem que ter a ferramenta utilizada da porteira pra dentro pra você levar a evolução da porteira pra fora. Aí todo mundo ganha. A pecuária ganha. Você tá entendendo? Então, o que o cara fala? Se nós tivéssemos tanta evolução assim, nós tivéssemos desmamando bezerra com 500 quilos. Se fala de tanta evolução. Nós tivéssemos inseminando bezerra dentro do outro, da vaca. Se você concorda, evoluiu demais. Peso, peso, peso. Nós continuamos a gestação da vaca ainda. Nove meses. Sete meses pra desmamar. Oito meses. Tem uns que desmamam antes. Depende da necessidade de manejo de cada fazenda. Aí eu preciso desmamar com quatro meses. Ele já tem um comprador. Tudo isso depende. Depende. Agora, evoluiu com certeza absoluta. Parte de manejo de pastagem, rotação de pastagem, antigamente não tinha. Os pânicos que entraram, que antigamente abraquearam, que é sensacional, que nunca... Não pode ir embora daqui, mas entrou os pânicos. Rotação de pastagem, mineral, vermífico de qualidade, mão de obra, a deco, é tudo... Então, evoluiu muito. Na própria pista que você está falando, antigamente, os animais eram tratados com um rolão de milho e na pie. Hoje é silage de primeira linha, é ração não sei das quantas, é um suprimento, mas não sei das quantas. Mas aí, então, vamos lá. O cara fala assim, você defende o padrão. Você é a favor de defender o padrão da raça. Sempre o padrão. Sempre o padrão. Tem gente que vai falar assim, ah, mas, ô, Tânio Carlos, tudo está evoluindo. Se ficar fechado nisso, você não vai conseguir evoluir com um boi que... Um touro, né? Que vai ganhar mais peso, que isso, que aquilo. Você fica nesse padrão e não acompanha a evolução. O que que... O que que você acha disso? Porque isso é o... Existe uma grande vertente hoje. Tem gente que... Tem, tem gente que fala que usar os touros antigos é andar pra trás, né? Então, qual é o seu pensamento? Então, mas aí que eu te falo, por exemplo, tem um trabalho aí que eu admiro. Todos trabalham o respeito, admiro. Posso não concordar com um ou com o outro, mas eu admiro. Que inclusive fez o primeiro colocado agora na confraria da carcaça que teve agora. O Fabinho, donelor do Golias. Sim. Aí eu fui lá, pega a genealogia do Garrote dele. Vai Golias, 1962, que ele fez com a sanidade e fechou. Peraí. Então, aí a gente cai nessa. Evoluiu o manejo, comida... Exato. Ou não evoluiu? Porque esse Garrote era pra ser o último, o penúltimo na encrascada. É, não precisa nem estar lá. É verdade. Então foi feito o quê? Qualidade de carcaça. É trabalho. Você pega o Golias, Golias pesou, se não me engano, 1.100 quilos. Se não me falha a memória, era um dos mais pesados. O carbo chegou a 1.000 quilos, 1.000 e poucos quilos. Naquela época, 60, 62. E detalhe, esse gado que veio na importação de 60, 62, todo o gado originário da Índia, eles comiam 1.000 quilos na Índia. Plástico, papel, viviam nas aldeias, comiam pedaço de pau. Aí veio pra um clima, um país continental, um clima tropical, casamento perfeito com a braquiária. Ele desenvolveu, só que naquele tempo, você pega aí, 60, 62, 40, 45, 50, você quer, agora nós vamos comparar com 2023, gente? Então, a conversa já não fecha aí. Não, e outra coisa, naquela época nem braquiária tinha. Não, nem braquiária tinha, perfeito. Era capim gordura, era da Piero. Não, antes de 60, 62, exatamente, porque se não me engano, a grama estrela, tem uma brincadeira, se não me engano, foi a estrela, veio um dos importadores, veio dentro do sapato, da palmilha, trouxe uma muda, eu não sei quem foi, acho que foi o seu Celso Garcia, Celso Garcia. Às vezes, se nós estivermos errados, vão corrigir nós. E trouxe uma muda de grama estrela, dentro da palmilha do sapato, que não podia trazer. Era jaraguá, capim gordura, aquelas coisas que tinha. Aí como que eu vou falar, com um boi de 60, 50, tal, que pesou 950, 980 mil quilos, naquelas condições, se for nessas condições atuais? Ele teria que estar pesando no mínimo 2 mil quilos. 2 mil quilos. Sem falar de evolução, né? Exato. Então, ele tinha que estar pesando o dobro, né? Agora, quando nós falamos padrão, a pessoa tem que... Há muita confusão do padrão. O doutor Fausto Pereira Lima, que é um dos grandes conhecedores vivos de Nelore, pesquisador na época do Ize, ano passado, numa palestra, num trabalho que ele fez, ele falou que na época dele, ele fez um estudo que peso não tem correlação nenhuma com raça. Peso, vamos deixar claro. Ele fez um estudo. Ainda ele brincou, ele falou, se você pegar o filho da leiteira e der uma condição boa para ele de comida, ele vai pesar tão quanto qualquer um de qualquer raça. Comida. Agora, todas as demais características para você produzir esse animal que vai ganhar peso, tem correlação direta com raça. E raça, ela está incluso dentro do padrão, que é onde a gente fala. padrão, a gente escuta muita sátira, muita piada, né? Orelha não paga conta. Isso. Chifre não paga conta. Cabeça não paga conta. A gente brinca, mas é a primeira que leva para o frigorífico. A primeira que entra no frigorífico é a cabeça. É. Tá? Então, tem o professor Arley, que é um ex, um conhecedor, que a gente fala, ele é professor, professor mesmo. Selecionou 35 anos da Universidade Federal e 45 anos de selecionador de Nelore. Cria nas áreas santas ali do Mato Grosso e Pantanal. Ele fala, só na cabeça são 12 funções da raça Nelore, você conhece ele. Desde a funcionalidade, carcaça, longevidade, questão funcional, reprodutivo, não. E o doutor Fausto Pereira ali não falou isso. Então, todas as outras funções da raça estão correlacionadas à raça. E raça, você tem que ter um padrão. Eu acho que a primeira coisa para você definir, para você criar, é que raça eu vou criar. Exato. Como que você define uma raça? Eu aprendi isso na faculdade. Acho que nós aprendemos isso. Exato. O professor meu falou, você define uma raça pela cabeça. E a questão da padrão, não é falar assim, vai ter padrão, mas não vai ter funcionalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, para mim, eu até... Aliás, é até o contrário, né? Eu já sou um pouco mais assim, aí onde entra às vezes o radicalismo que você fala, né? Eu, para mim, é válvula de escape. Quando fala... Quem fala isso para mim é válvula de escape para valorizar o ruim e vender o ruim. Que não existe negócio aí, ah, mas é bonito, está dentro do padrão, mas não é funcional. Espera aí, então o cara não tem critério. Porque quem tem critério cria dentro do padrão e funcional. Quem nunca, hoje, antigamente, você podia dizer, quem que não tem uma balança hoje dentro da uma fazenda? Quem que não tem um animal identificado com ferrafogo ou brinco? Ou brinco eletrônico? O cara sabe se a vaca pariu todo ano e faz uma estação de monta. Ele tem protocolo, tem fazendas, ainda que a gente fala que está muito atrasado. Mas isso aí é a situação de cada um. A localização que ele está. Sim. Às vezes fazendas novas que ela está abrindo no Pará, Rondônia, Acre, Maranhão, fazendas novas, ainda está longe, dificuldade. Mas quem já está um pouco mais evoluído, quem não faz um controle? Você deixa a vaca vazia na sua fazenda, Valter? Não tem como, não tem como você não ter esse tipo de controle. É básico, né? Você faz coleção de vaca vazia que não pare? Ah, Valter, esse aqui, ah, que bacana, esse loja de vaca. Ah, não, essa aqui é essa que não pare, essa que é gordinha, eu gosto de ficar olhando essa. É bonito. Não tem critério. Então, vaca falhou, é gancho, isso é seleção. Vaca pariu o teto grosso, isso encarece mão de obra, isso aí dá mão de obra. Você imagina o cara ter que mexer com vaca do teto grosso, bezerro não mama, morre, perde bezerro, é gancho. Vaca falhou, um ano, outro, é gancho. Então, qual que é a diferença do criador e do selecionador? Ah, é muito. Criador, eu comprar uma vaca amanhã eu sou criador, selecionar é diferente. Nós temos poucos selecionadores no Brasil. Muito pouco hoje. Muito pouco, em especial a raça Nelore. Em especial a raça Nelore. Estamos falando do Nelore aqui, selecionador de Nelore existem poucos na sua visão. Poucos, poucos. E eu até falei isso com o Gabriel, agora na oportunidade que eu tive no A com ele. Eu falei, nós não podemos perder a essência do Nelore e esse Nelore que nós temos. Que aonde nós vamos buscar Nelore, se nós perdemos. E nós precisamos cada vez mais fortalecer esses selecionadores. Isso vai fazer muita falta. Mas isso é uma coisa que eu estava até conversando com outro criador que já veio conversar com a gente. Ele falou assim, com essas tecnologias que tiveram de evolução de tecnologia de ATF, FIV e tudo mais. Ele falou assim, eu ficava ali selecionando durante 40 anos e no outro ano eu via que o cara com um ano ele tinha a mesma coisa que eu tenho. Mas aí é o grande erro, eu não concordo com isso. Ferramentas de tecnologia igual FIV e ATF são ferramentas de multiplicação. Então, mas multiplica aquilo que ele selecionou durante 40 anos que daí ele já não tem mais a vantagem competitiva. Aí você está dizendo um selecionador. Isso. Agora nós temos dois riscos, duas vertentes. Você pode multiplicar o bom e o ruim. Ah não, sim. Então, mas aí você pega um criador torto e direito. Mas eu falo assim, porque selecionar é difícil. Concorda? Lógico que é difícil. Muito difícil. Vamos lá, eu selecionei e tenho aqui um gado top meu. O ano que vem o Walter pode ter 30 mais do que o meu que eu selecionei ali. Ele pegou aquilo e ele vai ter aquela seleção boa, eu estou falando. Então, mas desde que o Walter... E como é que esse cara vai sobreviver no mercado se ele vive disso? Isso que eu falo. Pelo contrário. Quanto mais ter selecionador o gado... Gente, a gente tem muito gado. Nós precisamos melhorar mais o gado nosso, padronizar a nossa base da pirâmide. O gado comercial, nós temos muito espaço para isso. Eu acho que não tem essa competição. Não tinha. Não, eu falo porque é difícil assim. Quando você põe uma pessoa que vive da pecuária, é uma coisa. É o cara que vive daquilo. Vamos falar, vai. O Adir, o Paulo, eles são pecuaristas e vivem daquilo. Vivem do negócio. É selecionador. Exato. Certo? Selecionador. Selecionador. Ele tem um custo daquilo que você falou. Não deu, é gancho, não sei o que, é gancho. Isso é caro. Não, tudo. Caro assim, entre aspas. Porque ele está colocando, deixando coisa boa e coisa boa replicando coisa boa. e amanhã alguém pode ter a mesma coisa que ele tendo dinheiro, vamos falar assim. Como é que ele... Onde vai estar o valor... Onde ele vai conseguir ganhar mais valor nisso? Ele é pouco valorizado, vamos dizer assim. Não, eu acho que não é que é pouco valorizado. Eles são valorizados. O problema é que eu acho que aí a entidade também errou, que deram um peso muito grande para esses animais, número, número, avaliação, avaliação. E acabou ofuscando o verdadeiro selecionador. Isso, é aí onde eu queria chegar nisso daí. É uma observação interessante essa. Ofuscou esse selecionador a nível de mercado. Porque o que eles querem dizer? Aí eu vou voltar na sua resposta que você falou do Walter. Mas você é o selecionador. O Walter vai entrar, ele já entra e amanhã ele tem muito mais que você. Só que ele pode ser um cara sem critério, mal assessorado. Dali para frente ele pode fazer burrado. Ele pode perder tudo. Dali para frente. Agora, se ele for no você, no selecionador correto, tudo bem. Agora, e se ele não for? É aí que eu falo que não pode confundir essa ferramenta, essa tecnologia, ferramenta de multiplicação com seleção. Isso aí, ela não ajuda em seleção. Se você multiplicar, o bom sim, mas o bom ele tem que ir em você. Você multiplica tanto o bom quanto o ruim. Quanto o ruim. Então, ele tem que ter o critério bem assessorado para ir levar no Roberto, que é um selecionador. Eu vejo duas coisas aí, muito interessante o que você está falando. sim, porque eu vejo duas coisas nessa questão. Uma que é realmente, não adianta eu pegar, se eu não souber tocar aquilo para frente, eu vou perder. Eu não vou saber fazer cruzamento, eu vou querer segurar a que eu acho bonita só e não vou ver funcionalidade. E uma outra coisa, que o mercado brasileiro hoje, ele é carente de reprodutores. Ele falta touro no mercado. Nós estamos falando de touro de qualidade, né? Então, por mais que você tenha, então, o déficit hoje, não é possível se cobrir o déficit com touro de qualidade dentro do mercado brasileiro. Então, também é porque muita gente está ali, o touro do fulano, que é selecionador, tudo, você botar no seu lugar do comercial, custa 30 mil reais. O touro do ciclano, custa 10. Ele vai comprar o de 10. Que melhoramento que ele vai fazer lá dentro? Nenhum. Nenhum, Walter. E aí, e só terminando a outra coisa, você falou, se o cara tiver muito mais dinheiro, seleção, pode ter o dinheiro que for. Aí entra naquilo. O cara, para fazer seleção, ele nasce. Ele tem o dom. Selecionar não é fácil, não é para qualquer um. Fazer gado, bom, não é fácil. Criador, qualquer um vira. Selecionar, é para poucos. Por isso que eu falo, eu sei que o número está bem defasado de selecionadores. E nós temos que preservar e aumentar esse núcleo. E como é que faz para fazer isso? Na sua visão, como é que faz para aumentar isso? Para aumentar isso, eu acho que, também eu falo que eu acho, eu não acho essa política da nossa associação favorável. De ofuscar o selecionador. Acho que tem que trazer. O que o Nelório, volta a dizer, o Nelório é uma roça só. Não existe distinções. Distinções foram feitas por mercado. A pista, vamos você direto aqui. A pista, ela está ofuscando esses caras? Não, eu não digo a pista, eu digo o contexto todo. Pista, número, ah, esse selecionador já ficou ultrapassado, que aí você disse, esse aí ficou ultrapassado, ficou para trás. Não, esses caras têm um conhecimento enorme. Esses caras têm uma sensibilidade enorme. Então, esses caras têm que entrar, têm que voltar, têm que ser mais escutados. A entidade tem que colocar esses caras mais lá dentro dela, escutar a experiência. Esses caras não fizeram nada de araque. Esses caras fizeram com experiência, com suor, com labuta, trouxeram e fizeram. O nosso país está aí hoje. Com zebuíno, com a raça Nelório, por quê? Porque teve essas pessoas, agora eu pego e deixo para lá? Esse cara está ultrapassado? Ah, teve evolução? Eu falo, se teve evolução, nós temos que desmalar, deserram 500 quilos, então. Por isso que eu concordo lá atrás, que melhorou foi se manejo, comida. Se não fosse, evolução com mais comida, estava com boi com 2 mil quilos, como o Walter falou. Você entendeu? Então, eu acho que nós temos que preservar esses selecionadores. E uma outra coisa que eu vejo é muito modismo, isso eu acho que é do brasileiro, imediatismo, que tem muita gente que procura facilidade. E fazer gado bom demora, demanda de tempo, demanda de conhecimento, demanda de uma boa assessoria, você não faz da noite para o dia. E demanda dinheiro também. E demanda dinheiro. Custo alto. E aí, você tem muito empresário, e empresário que é o quê? Empresário trabalha com números. Retorno de capital o mais rápido possível. E no gado você não faz. AC, recentemente, saiu um problema polêmico aí, com relação ao genoma na raça Nelore. Você está bem informado a respeito, e tem muita gente que não entendeu ainda o que aconteceu. Aquela coisa de esse touro, na verdade, não é filho daquele touro, esse touro, na verdade, não é pai daquela vaca. O que aconteceu, e qual é a solução que está sendo arranjada para isso? O Walter, o que aconteceu, que a BCZ soltou um, na realidade, não foi nem a BCZ. A gente ficou sabendo, é extraoficial, isso aí em grupos de WhatsApp. Um dos participantes do CDT, é o Conselho Deliberativo Técnico da associação, falou num grupo que tinha 200 touros com inconsistência de paternidade. e que esses 200 touros foram descobertos através da genômica, que hoje a genômica é através da plataforma de SNIP. E a plataforma de SNIP, você lê várias regiões do DNA. Só que a plataforma, você existe um protocolo para fazer a genômica, e um protocolo para verificar a paternidade através dos SNIP. Você monta uma matriz de parentesco e vê a consistência desse touro. se ele realmente é filho daquele touro indicado, daquela mãe, se tem consistência naquela matriz parentesco, pegou avô, irmão, tio, irmã. Às vezes ele não tem nada a ver com aquilo. E eles fizeram isso, não sei se já teve um programa de melhoramento, não sei qual foi, que descobriu, fez, e parece que até ele, por conta, está corrigindo o pedigree dos touros. Tá. Porque ele não tem relação nenhuma com o mapa, não é delegado do mapa. E desses touros, desses 200, uma parte já foi descoberta. Na própria desenrolada o negócio ali, já foram fazendo o cruzamento, indicando e deu certo. Uma parte não achou. O Ministério da Agricultura deu um prazo de 45 dias para a BCZ correr atrás disso, ir atrás do criador. Às vezes um erro. Pode ter erro, desculturação, troca da paleta de 100 na hora, trocou o número errado. O erro existe. A gente sempre vai levar, vamos levar sempre o seguinte, não existe maldade, existe o erro. Que o técnico prova o contrário, é erro. É um equívoco. É um equívoco. Então, esses 45 dias, o produtor, o criador, foi notificado já, e vai correr dentro da escruturação dele e tentar descobrir, ah, não foi esse, ah, mas pode ter sido esse, esse, esse. e fazer indicação de prováveis pais. Os que qualificarem também, ok. Só que isso, desde aqueles 200 que já acharam e esses que possivelmente não bateram e virem achar, tanto ele, que vai ser alterada a genealogia, como os filhos, tudo vai ser, vão ser todos alterados. E os que não acharem? Vai sobrar lá um percentual mínimo? Não sei. Zero, 1%, 1%, 10%, não sei. Que não acharem. Vai voltar a PA. Vai cair o registro de PO para a PA. Na reunião, o que eu fiquei sabendo, até eu conversei com o presidente, para a gente trazer informações claras, que na reunião com o CDT, foi sugerido por conselheiros ali, que esse touro, talvez ele já tenha produtos nascidos, já é um touro com filhas já paridas, ou às vezes já é avô, ou enfim, já formou uma linhagem, mesmo ele voltando a PA, que continua usando nas vacas PO, por quê? Porque ele é um bom produtor, só que os filhos vão continuar a PA, não vão virar PO. Em contrapartida, foi levado isso, parece para o mapa, a decisão ali do CDT junto com a BCZ, e o mapa falou, então tudo bem, já que vocês vão aceitar esse PA, qual a diferença de vocês usarem um LA ou um SEIP? Então vocês também vão ter que usar isso. Essa foi a questão, não terminou os 45 dias ainda, tem muita gente que fala, por que a BCZ não notificou, por que não colocou a lista dos 200? Eu acho que a BCZ está certa, ela tem que fazer tudo, está restrito, acho que é administrativo, interno, está resolvendo, o que não resolver depois, aí ela vai notificar. O que resolver, não precisa ficar alardeando para que, exato, para alardear, falar, e aí tem essa crítica, por que não veio, por que não falou, você está entendendo? Agora, e eu sou contra. Você é contra o quê? Eu já deixei claro que eu sou contra, usar esse estouro PA e deixar a ingressão de SEIP, o LA, no lugar do PO. Eu não, a entidade é o seguinte, ela está ali, ela foi fundada para fazer o certificado de registro, como que fala, leilão, leilão do sul, como eles falam, chancelar. Ela é responsável para chancelar os registros, os animais que se enquadram dentro do padrão, dentro do seu grupamento de raças, e preservar o banco genético. Do jeito que nós estamos fazendo, peraí, nós estamos aí há mais de 100 anos, só de ABCZ, acho que é 100 anos. Gente labutando, trabalhando com PO, com genealogia conhecida, trabalhando para receber um registro, um controle de nascimento, um registro definitivo do seu animal. Aí, de repente, ingressar com o animal PA, o animal SEIP, eu sou contra. Eu acho que isso aí, e eu acho, que se o Ministério fazer e deixar passar, eu acho que os criadores aí não vão aceitar, não. O que que seria, feito do animal, que vai ter um animal PA sobre uma vaca PO, o que que vai ser o produto dele? Parece que ele ia continuar PA. Ou seja, não faz sentido. Por isso que não tem sentido nenhum, eu liberar, eu não sei, para quê. Não tem, não faz sentido, porque como é que você, eu vou pegar, qual é a função não vai virar PO. Eu concordo com você, mas aí que nós não estamos enxergando, o que que é o peso do zebuíno? O que que mais, em todos os anos de fundação da BCZ, qual é o peso maior na época nossa, dos nossos pais, dos nossos avós? É aquele caranguejo na perna e na cara. Aquilo tem um peso enorme, aquilo ali, ó. Aí nós podemos esquecer o seguinte, vai ser um SEIP em cima de uma vaca PO. O filho vai ser PA? Vai. Só que ele vai carregar o caranguejo na perna. Que a BCZ vai lá e controla ele com PA puro por avaliação. Ele não vira PO. Ele nunca mais vai virar PO? Não, ele não vira, não pode, máximo um PC. Mas o que eu sou contra é isso, porque ele vai carregar o caranguejo. Não. Pera aí. Vai perder o sentido da associação. Aí acontece o que você falou lá atrás, vai ser só um cartório. Aí você vai virar um cartório. Só que aí perde o sentido. E aí eu acho, eu até falei pro Gabriel, falei, Gabriel, nós conversamos muito. Volto a dizer, tô muito satisfeito com o Gabriel à frente da BCZ, porque ele tá fazendo a iniciativa. Tem coisas que ele vai fazer, tem coisas que vai ser difícil, que não depende só dele, mas ele tem vontade. Isso é importante, vontade de mudar. Tá fazendo por isso. Eu falei, Gabriel, até a página 1 que você me falou, tudo certinho, de como é, eu concordo em número de gênero com você. A 2, essa parte aí, eu não concordo. Você, o que você enxerga pra raça? Melhor, você falou em 100 anos da BCZ, certo? Quase 100 anos. Acho que é 100 anos. pros próximos 100 anos. E qual seria o seu desejo que acontecesse com a raça? O que você imagina? Olha, eu vou ser sincero, eu tenho um medo muito grande. Nós não vamos estar aqui pra ver. Mas do jeito que tá uma dor da carruagem aí, animais fora de padrão, sendo aceitados pela entidade, com registro. Você tá encurtando o gado, você tá tirando a raça. Você tira a raça, você tira a característica. Não vou dizer pureza racial, esse dia eu conversando com uma amiga, ela falou, não fala pureza, a origem. O animal mais próximo da origem. E dentro dessa origem, da sua linhagem, ele definiu suas características, seja rucidade, seja fertilidade, capacidade de produzir a pasto, isso nós temos. então nós não podemos perder. E por que nós temos ela? Longevidade, por causa da raça, por causa do padrão definido. A partir do momento que nós começamos a perder isso, nós conseguimos afastar muito a origem. E tudo que se afasta da origem, seja bovina, equino, seja até esses camundongos de laboratório, inclusive essa amiga minha é pesquisadora da FAPESP, ela tava me ligada. Os camundongos que vão pra pesquisa, seja pra medicamento, seja pra doenças, pra pesquisar resistência à doença, ao medicamento, ela falou, existe linhagem. Dois laboratórios no mundo só, que são detentores de duas linhagens. Eles compram matrizes. Essas matrizes, eles trabalham três, quatro, cinco. Com cinco anos, eles voltam lá na origem, porque já tá se afastando das características da origem, e isso o quê? Começa a dificultar e fugir da pesquisa. Interessante esse negócio. Interessante, sim. Uma visão completamente diferente do que nós já ouvimos até agora. Exatamente. E ela me falou isso assim, tudo, seja aonde quiser. Aí, numa conversa formal, ela falou, Antônio Carlos, eu não entendo nada de boia. Eu não sou, eu não vou ser imbecil de querer falar assim, não, você tem que fazer isso e levar lá pra dar certo. Não. Você que tem que me trazer com sua experiência. E nós, numa conversa, aí eu comecei a falar esse negócio de pureza racial, eu falei, não usa pureza racial, usa origem de linhagem. Se formou uma linhagem dentro da raça Nelora, ela é considerada, entre as que você fala, pura ou não? Ela formou uma linhagem e dentro da linhagem ela tem uma característica. Essas caras aí se fixaram porque ela tá na origem. É o original. Original. É o original. Tá. Tá se fugindo muito. Estamos encurtando carcaça, estamos diminuindo esse negócio. Eu chego a ficar doente quando eu escuto aí companheiros até, viu? Perto do chão, perna curta. O Nelora sempre foi uma raça de grande porte. O que nós precisamos entrar o quê? É selecionar os bons animais, os animais equilibrados. Eu defendo sempre 50 a 50. O animal tem que ser equilibrado. 50 por proporção de costelas e por proporção de membro. É um animal equilibrado. Com lindidors correta, comprida, larga, costelas arqueadas. O equilibrado é aquele animal que você olha, você não destaca nada nele, mas tudo é harmônico. Harmônico. Se eu vejo um animal de perna curta, ele tá fora. Se eu vejo um animal com costelas curtas e muita perna, ele tá fora. Se eu vejo um animal curto, não dá rendimento, não vai dar peso. Vejo um animal estrangulado, que a gente vê muito hoje. O animal não tem revestimento de paleta, mais de carne na paleta. Como que eu vou ter rendimento de carcaça? Um animal descarnado, você passa da paleta, acostado, que a gente fala, um abdômen distendido, você só vê que ele evoluiu. Evoluiu o abdômen. Sim. Então, voltando nessa pergunta que você fez. Eu acho que em 100 anos do caminho que tá se seguindo, nós não vamos muito, não. Daqui 20, 30, nós já vamos ter um... Por isso que nós temos que preservar o selecionador. Nós estamos aqui já conversando mais de uma hora, tá quase acabando aqui. Eu queria perguntar uma coisa pra você. O que que a raça Nelore representa pra você? E o que que você acha que o que que seria se não existisse a raça Nelore? Olha, pra mim ela representa tudo. Eu não costumo cuspir no prato, que como nunca, em todo sentido. Eu comecei pelo europeu com a raça cimental. Né? A gente sabia das particularidades dela e também das suas alimentações. Mas eu adoro a raça cimental. Foi lá atrás, foi o início de carreira minha, menino, 18 anos. Então, devo muito. E devo muito mais à raça Nelore. A raça Nelore abriu tudo. Me abriu profissionalmente como satisfação pessoal, como profissional, prestando assessoria, conhecendo, indo atrás, estudando, vendo touros que realmente contribuíram, formaram linhagens que realmente evoluíram, né? Então, pra mim, a raça Nelore é tudo. E não só pra mim, né? Eu falo que a raça Nelore é importante pro mundo. Você sabe por que é o mundo? Que é onde os gringos de centrais vão despejar semi-diangos se não for no Brasil. É verdade mesmo. Não tem outro lugar pra fazer isso. Não tem outro lugar. Nós temos volume de gado. Primeiro, nós temos volume de gado. A Austrália tem volume de gado, mas é um gado, animistição, brama, não sei o que mais que tem lá. É um gado que não vai a campo igual nós temos a preciosidade. É a vaca Nelore. A vaca Nelore foi feita por Deus. Foi feita. Acho que veio. E ela foi entregue de presente pro Brasil. Fala, ó, gente, não perde isso. É uma vaca mediana, é uma vaca rústica, fértil, do teto pequenininho, do ubro implantadinho, do teto pequeno. O bezerro, a natureza fez. O bezerro nasce pequeno dentro do padrão, respeitando os padrões. O bezerro nasce pequeno, a vaca gospe ele. A vaca tem carinho, ela cuida. Tem as vacas crecheiras que o doutor Paulo Pereira Lima faz no estudo dele. E é impressionante isso mesmo. Rapaz, ela é base pra qualquer raça do mundo. Então, a raça, pra mim e pro mundo. A gente vai pensar no mundo, porque se eles quiserem comer lá fora, lá, ele depende do Brasil. E pra gente produzir aqui, se nós não cuidarmos dessa fêmea, dessa vaca que se chama Nelore, nós podemos arrumar o fracasso dentro da pecuária. Eu acho que ela representa, pelo que você está falando, por exemplo, se nós não tivéssemos uma raça Nelore, o mundo sofreria, né? Exatamente. E buscar carne é onde? Onde é essa produção? É verdade. Agora nós temos tudo na mão, né? Então, eu falo, ela representa muito pra mim, me representou muito, devo muito à raça Nelore. Cresço a cada dia, gosto, sou apaixonado, escuto muito, gosto de escutar muito os experientes que fizeram, tem experiência, Chico Carvalho, Adir, Dr. Fausto Pereira Lima e outros demais amigos da mesma idade minha, um pouco mais velho, que a gente troca, tem essa mesma visão nossa, sempre defender o padrão. Padrão com qualidade. Sim. Bonito. Senão vira aquela, né? Bonita, ordinária, não serve. Mas também a feia, também falar que porque ela é feia, ela é melhor do que a bonita, funcional, isso é mentira. Isso eu não concordo também. Que show, eu acho que... Hoje nós aprendemos muita coisa. Nós conseguimos cumprir mais uma parte do nosso papel aqui do MF Cash, que é levar informação, levar para as pessoas que estão assistindo, entender um pouco mais, né, do lado técnico do negócio. Eu agradeço demais, eu aprendi bastante hoje aqui. Agradeço demais você ter vindo aqui disponibilizar seu tempo, mais de uma hora aí de conversa, né, Valter? Hoje foi show. Bom demais. O Antônio Ricardo sempre tem a acrescentar experiência de campo, ano do Brasil inteiro, quer dizer, ele não está aqui falando, não falou nada daquilo que ele não viveu. Exato. Exatamente. E eu que agradeço o convite, Roberto, Valter, vem acompanhando aí, vocês estão de parabéns, sensacional, continue que vocês estão contribuindo muito, vocês podem ter certeza absoluta. Absoluta. Todos os podcasts que vocês fizeram aqui, as pessoas que passaram por aqui, e eu não aprendi nada não, isso é mentira. Eu aprendo muito com o Valter, o Valter é um amigo, a gente se fala muito pessoal, aprendo muito. Tem dúvida, ligo para ele. Não vou mentir, até dizer, ô Valter, eu estou escrevendo um texto aqui, eu estou achando, corrija para mim a ele. Amor, isso é a função dele, também lá na empresa, todo mundo manda texto para ele. Na hora eu mando, ô Valter, corrija para mim, ele falou, rapaz, aqui você colocou um trem errado aqui, então você vê o livro nosso. Então a gente aprende, eu acho que isso é uma somatória, ninguém é dono da verdade, isso é isso, mas nós temos que ter aquela ânsia de aprender, e aprender as coisas certas. Sem dúvida. E dividir. E dividir, o principal. Exato. Se você está gostando do nosso conteúdo aqui no podcast, se inscreva no nosso canal, dê o like, que a gente, né Valter, para conseguir levar isso cada vez mais aí para vocês. É isso aí. É isso. Esse foi mais um MFcast, o podcast do MF Rural.